Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam ótimos. Bom no vídeo de hoje, né? Pra falar a verdade, nem atrás desse vídeo. Por quê? Porque eu já mostrei pra vocês em alguns vídeos aqui do canal como eu recebo muitos elogios em cima desse perfume, e eu falei, gente, como assim? Entendeu? Tem hora assim, desacreditado, porque é muito elogio, é muita gente perguntando que perfume que é esse, qual que é o nome pra poder comprar, e ele é uma delícia, gente, é um perfume assim, viciante, sinceríssimo. Bom, então antes de dar continuidade desse vídeo, né? Eu vou pedir pra vocês deixarem aquele like aí maravilhoso, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, e compartilhar esse vídeo pra ter sempre novidades. Então, bora lá pro vídeo. Bom, então pra você que gosta dessa família aí do Angel, né, do Thierry Mugler, e não quer investir tanto, gente, esse perfume aqui é fortíssimo. Ai, que delícia, que perfeição. E tem um, gente, que eu amo demais, amei demais conhecer, que é assim, meu vice, meu favorito, e eu não abro mão. Que é quem? Que é o Angel Legend, ou Legend Angel. Esse perfume aqui é o da Aloncon. Gente, esse perfume aqui é a perfeição. Bom, e dito pela marca, né, ele é um perfume audacioso, um oriental abanilhado aí, que extrai uma coisa assim, exótica, requintada, extrai riqueza e sofisticação, né, dando um ar, um toque a mais para o perfume. Trabalho aí nessas matérias se transforma nessa preciosidade aí, que é o Legend Angel. Pois é, dito pela marca. E sim, gente, esse perfume aqui é a perfeição. Amo demais, é um baratinho assim, que parece super com o Angel, pra quem gosta. Vai fixar aí maravilhosamente bem, você vai se sentir assim, pleno, entendeu? Aqueles cheirinhos de riqueza, assim, então, ai meu Deus, que delícia. Ele é um perfume aí com bastante caramelo, frutado, traz aí um paticholique, juntando com essas notas, sabe? Ele traz uma ousadia, um... um ar tão, assim, sedutor e delicioso. Na saída ele tem a bergamota, a tangerina, o cassis, o maracujá e o damasco. Já na nota de decoração, entra a tuberosa, ai meu Deus, como eu amo tuberosa, sabe? A rosa, o jasmin, trazendo uma certa doçura aí, sabe? Das flores, pra falar assim, ai meu Deus, que meigo. Chique. E o fundo já vem aí o paticholique, a baunilha e o caramelo, sabe? Trazendo um... um ar, assim, ousado pro perfume. Maravilhoso. Gente, esse perfume, sempre que eu uso esse perfume, é pegar esse perfume pra usar, é ser elogiado na certa, sabe? Ele fica em sua volta. Incendiano aí, deliciosamente bem. E me dá um conforto tão gostoso. Eu sinto esse perfume comigo o tempo todo. Passa perto de alguém? A pessoa pergunta. Deixa um rastro, assim, incrível. E ele fixa aí, gente, na minha pele. Passa aí de umas sete horas, tá? E ele não vai estar presente aí. Vai deixar sua pele, assim, com um toque... Você vai sentir como se a pele fosse aveludar. Ele deixa um ar de cremosidade na pele aí, que eu acho, assim, tudo de bom. Tá ok? Bom, gente, então foi algo bem básico mesmo, né? Pra vocês verem aí qual que é esse perfume maravilhoso que eu sempre uso e... Né? Dá um... É um auge. Bom, então é isso, né, gente? Eu vou ficando por aqui. Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar aquele like aí, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e compartilhar esse vídeo pra ser uma novidade. Vou ficando por aqui. Um beijão e até o próximo vídeo. um beijão e um beijão e um gratuito A CIDADE NO BRASIL